Baldur's Gate 3 finalmente vai chegar a sua atualização no dia 22 agora, tá? E vai trazer uma novidade muito bem-vinda pro jogo, algo que eu tava esperando desde o lançamento, eu queria muito que tivesse no jogo, tá? É uma coisa que vai melhorar muito e ainda devem trazer mais coisa aí pro jogo. Ao mesmo tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre como a Microsoft não ligou pra Baldur's Gate 3 na época lá, pra poder trazer ele pro Game Pass, cara. O que, né, é curioso que aconteceu depois com o tempo, né? Então a gente vai comentar sobre esses dois assuntos hoje relacionados a Baldur's Gate. Então não esqueça de clicar aí no link na descrição pra participar, pra concorrer ao PlayStation 5, tá? Vai ser feito aí o sorteiozito no dia 23 sábado agora, então vocês têm poucos dias aí pra participar. Deixa seu like, se inscreva aí no canal e vambora pro vídeo. Bem, a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é a nova atualização que tá chegando no Baldur's Gate. Ele ia chegar na verdade hoje, mas eles decidiram, né, só por segurança fazer alguns testes a mais, visto que a gente teve um problema em um dos hotfics que teve lá no início do lançamento do jogo, né? Que, tipo, eu e muita gente ficou quase um dia sem poder jogar Baldur's Gate. Então eles decidiram demorar um pouquinho mais, porque provavelmente vai vir muita coisa, muitas mudanças. E, entretanto, essa nova atualização, eles já falaram, deram um preview de coisa que vai vir. E uma coisa muito bem-vinda, que pra mim, cara, era essencial no jogo e agora a gente vai ter, tá? Que, infelizmente, não tava desde o lançamento. Que é o fato da gente poder alterar algumas coisas, principalmente a aparência do nosso personagem, tá? Eles adicionaram uma coisa chamada o Espelho Mágico, que vai ser adicionado no nosso acampamento em Baldur's Gate 3. E a qualquer momento a gente pode ir lá. Eu não sei se a gente vai precisar gastar alguma coisa, algum dinheiro. Mas ele vai tá lá, a gente vai poder ir lá e vai poder alterar a aparência do nosso personagem. Então a gente vai poder alterar as paradas que a gente quer, tipo, cabelo, cor, rosto, etc. A voz e também até os pronomes do personagem aí, né? Esse daí é o momento que a galera fica tiltada. E aí, né, a gente vai ter essas alterações. Entretanto, existem algumas coisas que a gente não vai poder alterar no nosso personagem, né? Uma delas, por exemplo, é o tipo do corpo e a raça. O que faz sentido, não faz no menor sentido você trocar de raça no Espelho Mágico, né? Visto que até a sua raça tem a ver com a história, mais ou menos. Algumas coisas, algumas respostas, como as pessoas reagem a você e tal. Por mais que você possa utilizar ali aquela máscara lá, que você se transforma, né? Mas, faz sentido. Então a gente pode alterar, sim, a nossa aparência, cabelo, etc. Caso a gente tenha enjoado. Outra coisa também é que... A gente não pode alterar a origem também do personagem. Porque também não faz o menor sentido, né, meus queridos? Então, essa daí é uma parte da atualização que vai vir no patch 3 agora, de Baldur's Gate 3. É algo muito bem-vindo, algo que eu queria lá desde o lançamento, né? Eu... Está acabando esses lançamentos grandes de jogos. Eu vou voltar a jogar Baldur's Gate agora no Play. Porque eu quero fazer minha platina dele. Isso vai ser legal. Eu vou ficar trocando meu bonequinho aí quando eu achar que eu já enjoei da aparência dele, né? É algo extremamente bem-vindo. E eu acho que ainda vai vir coisas mais interessantes para o jogo aí amanhã. Então, se a gente tiver algo muito, assim, forte para trazer e tal, eu farei um outro vídeo comentando sobre isso aqui, beleza? Enfim, vamos para o próximo assunto. O próximo assunto vem em relação ao desdém da Microsoft com o Baldur's Gate 3. O que aconteceu? Bem, vocês souberam aí que houve esse recém-vazamento que saiu um monte de e-mail vazado da Microsoft. Muita coisa, né? Uma dessas coisas que saíram, além de jogos, os projetos dos futuros consoles, enfim... Uma dessas coisas foi trocas de e-mail. E nesses e-mails, eles falavam quanto eles meio que estariam dispostos a pagar para um jogo chegar ao Xbox Game Pass. E, né? A gente tinha a lista ali. No meio estava o Baldur's Gate. E eles estavam dispostos a pagar, tipo, só 5 milhões. Só, eu falo, mas é porque em relação aos outros jogos era bem pouco. Só 5 milhões. Mas a prioridade dele no Game Pass era uma prioridade baixa. Entretanto, se a gente for ver, tipo, o Esquadrão Suicida. Os caras estavam dispostos a pagar 200 milhões para aquele jogo Fortnite horrível. Que provavelmente vai ser um flop. Então, cara, eu fiquei olhando e falei, pô, a pessoa que fez análise nisso realmente viu potencial no jogo do Esquadrão. Tudo bem, né? A gente tem um ponto aqui. Que isso aqui são coisas de 2020. 2020 eu não lembro da gente ter trailers do Esquadrão. Então, pode ser. Beleza, né? É uma IP forte com heróis e tal. Então, a análise foi outra ali na época. Né? E talvez, enfim, poderia ter sido diferente. O Jedi Survival estava lá com uma quantia bem alta. Tá, o Jedi Survival, sim, é um jogo bom. Mas o Esquadrão Suicida fiquei bolado, né? Não sei se hoje, né? Porque comecei em 2020, esses valores do Esquadrão mudaria. Porque o Esquadrão tem muita cara de... Sei lá, eu não pagava nenhum real se fosse a Microsoft. Falo mesmo. Enfim, aí, né? Os caras acharam que o Baldur's Gate 3 valeria 5 milhões para chegar no Xbox Game Pass, né? E ainda nas trocas de e-mail, eles trataram com bastante desdém o jogo. Falando que o jogo era um RPG de segunda categoria, do stage. Porque o jogo estava ali para sair para o stage e tal. Tipo assim, desmerecendo o mesmo jogo. Como se o jogo fosse algo bem meh, assim. Que não chamaria atenção para nada, né? E óbvio que atualmente a gente vê que as coisas mudaram tanto de figura, né? E assim, né? Mais que a Microsoft tratou o jogo com RPG de segunda categoria. O próprio diretor lá da... Da... Da Larian. Ele chegou e falou, ó. Em sua defesa, todo mundo desacreditava no jogo, né? A mesma coisa aconteceu com o Divinity Original Sin 2. Vem do gênero. A forma como eles se aproximam das coisas. O jeito que eles executam as coisas, né? Não teria nenhum dado que falaria como o Baldur's Gate 3 ia performar, né? Então, assim, realmente, até em 2020, quando lançou o LX, eu, por exemplo, não liguei muito para o jogo. Eu gostava do Divinity, falei, pô, bacana. Eu gostei do Divinity. Eu vou mais para frente ao jogo. Mas não fiquei assim, ah, meu Deus, preciso testar o Baldur's Gate. Eu também não liguei para o Baldur's Gate estando no lançamento, né? Agora, se a Microsoft mudou de mentalidade depois, porque, assim, depois do LX, né? Sei lá, 2021, 2022, dava para ver que o jogo tinha um bom potencial. Poderia não ser o, pô, o jogo top de vendas ou estourar a bolha como ele estourou e chegou quase a um milhão de jogadores. Então, eu acho que pouca gente imaginava isso. Inclusive, o Baldur's Gate foi começar a alavancar mesmo alguns meses antes do lançamento, que a gente começou a ver jornalistas, a galera que nunca tinha jogado, nunca tinha ouvido falar de Baldur's Gate. Realmente se interessar e vidrar no jogo, né? Então, assim, o hype de Baldur's Gate começou, tipo, quatro meses antes do jogo sair ali, né? Cinco. Antes tinha já a galera hypando, tinha a galera que já conhecia o G, tipo, eu que joguei o Early Access ali quase um ano antes do jogo sair, né? Mas ele foi ficar forte mais ali para o lançamento. Mas eu acho que em 2021 dava para ver que o jogo tinha um potencial bacana. Eu acho que a Microsoft podia ter tentado mover os pauzinhos ali, né? Mesmo que fosse para cobrar mais barato, mas para tentar trazer o jogo no Game Pass. Mas, porque no fim, se a gente for olhar para anotar, foi tudo na contramão da Microsoft o caso do Baldur's Gate, né? É muito engraçado a gente ver, assim, agora depois do que acontece, né? Depois do ano de 2020. Porque o jogo, primeiro, não saiu no Game Pass, o jogo simplesmente explodiu na bolha ali, estourou a bolha ali, ficando quase um milhão de jogadores na Steam. Nos consoles, né? O pessoal fala que é um pouco mais fraco, mas ainda assim é um título de peso, né? E no fim, a Microsoft teve problemas com o Series S em questão de tela dividida. O que poderiam, né? Porque, assim, foi um problema e depois eles meio que falaram, ah, deixa, né? Não vai ter tela dividida por enquanto. Se eles fizessem isso desde o início, talvez o jogo teria saído junto com o PlayStation, né? E, então, tipo, foi vários erros com o Baldur's Gate, né? E no fim, o Baldur's Gate saiu primeiro no PlayStation e ainda não saiu para o Xbox. A previsão é esse ano de sair, eu acredito que vai ser lá para dezembro, tá? Mas, se não, pode sair só ano que vem. No fim, a Microsoft poderia ter tido um possível gote no Game Pass com ela ali, né? O que seria muito bom ali para eles, né? Então, esse daí foi o caso da Microsoft com o Baldur's Gate, né? É interessante a gente ver como que é o comportamento da indústria e como elas olham para alguns jogos, né? Ali, é... da forma de análise e tal. E... os quadros vestidos a 200 milhões de dólares é um valor muito surreal. Mas, eu particularmente, eu não julgo, né? Visto que, pô, sei lá... O jogo de esquadrão suicida, eu vou partir do pressuposto que eu não lembro mesmo. Se em 2020 já dava para a gente saber como é que era o jogo. Mas, pô, você vê dos mesmos criadores, do Batman Ark e tal, realmente você coloca o patamar mais acima. Depois da gameplay que a gente vê que o negócio era... É, né? É aquele negócio ali. Então... Sei lá, né? Enfim. Mas deve ser engraçado hoje. A pessoa que fez aquela análise em 2020 falando... Caramba, eu acho que erramos, né? Erramos. Acontece, né? Mas, basicamente, é isso aí, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um pouco, até a próxima. Tchau!